A política continua a fazer parte da sua vida? A política faz parte da vida de todos nós? Faz parte da vida de todos nós, quer dizer, mas continuo a acompanhar, a assistir, às vezes a incomodar-me. A rebelar-se. A participar, a rebelar-me. A incomodar-me, quer dizer, e quando vejo que é necessário intervir por isto ou por aquilo, intervai-te, mas o país já esteve muito pior. Agora, não esperávamos, era uma coisa destas, uma pandemia. Uma pandemia que tem outra pandemia, que são as desigualdades. As desigualdades são outra forma de pandemia. Quando acontece uma coisa destas, vem à superfície. Ficaram a descoberto as grandes desigualdades da nossa sociedade, da sociedade em geral. De todas, de todas. E como é que se consegue resolver isso? Resolver não se vai conseguir resolver, porque elas vão continuar. Mas isso é um problema estrutural, não é preciso combater as desigualdades, mas combater a sério, não apenas com palavras. Diz o homem das palavras. Posso ouvir um dos seus poemas? Este é um inédito que vamos ouvir? Não, este é um inédito em livro, não foi publicado em livro. Mas foi musicado pelo Fonte Rocha e foi cantado pelo João Braga. E nós vamos... Eu dei este poema à Amália, eu dei este poema à Amália. Vem aqui a fotografia e este poema foi escrito num hospital, num grande serido coletivo. É curioso, não escrevi mais nada e escrevi. Escrevi este poema e eu disse-lhe, ela ficou muito impressionada. Tenho lá o caderno em que isso foi escrito. É verdade. Vamos fazê-lo acompanhar ali ao piano com o nosso neto. O poema chama-se Amália Na tua voz há tudo o que não há Há tudo o que se diz e não se diz Há os sítios da saudade em tua voz O passado, o futuro, o nunca, o já As sílabas da alma e um país Porque tu, mais que tu, és todos nós Na tua voz embarca-se e não mais, não mais senão o mar e a despedida Há um rastro de naufrágio em tua voz Onde há navios a sair do cais Nessa voz por mil vozes repartida Porque tu, mais que tu, és todos nós A mar e mágoa e a sombra de uma nau A gaivota de Onil e o rio Tejo Saudade de saudade em tua voz Um eco de camões e o escravo já Amor, ciúme, cinza e vão desejo Porque tu, mais que tu, és todos nós Maravilhoso Aliás, penso, foi David Mano Ferreira que dizia que Amália É um heterónimo de Portugal É muito bem dito É isso mesmo É uma das grandes vozes do Portugal As sílabas da Amália Um livro editado pela Dom Quixote Está à venda em todas as livrarias A partir de hoje, aliás Foi no dia do seu lançamento Portanto, no dia em que ele chega às livrarias Que eu estou à conversa com o poeta Manuel Alegre Com o político Manuel Alegre Com o advogado Manuel Alegre O poeta, o poeta, o poeta Acima de tudo é poeta O poeta, o poeta, o escritor O poeta, o poeta, o poeta, o poeta, o poeta